É tanta, é tanta, novinha que eu tô louco Elas correm na areia e parte como pão de novo É tanta, é tanta, novinha que eu tô louco Elas correm na areia e parte como pão de novo E a Moriçoca, soca, soca, soca Que negócio de Moriçoca é esse, Miro? Moriçoca, pica, pica, pica Ai meu Deus do céu Traga a bebida, Miro Ui, Mirozmar O casca-chorra aqui no baile Os carimba que é top, Miro DJ Bateia Ai, Mirozmar Onde ela passa, chama a atenção e arrasa, Miro O telefone de contato, Miro 77913-612-612 Cai, 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 cai com o bombom pra frente Ela cai com o bombom pra trás Cai com o bombom pra frente Cai com o bombom pra trás É a rocha gostoso, é a gente que entende Ela cai com o bombom pra trás, novinha Cai com o bombom pra frente Amaral, jogue pra cima, Miro Acaba com tudo, acaba com tudo, acaba com tudo Vai, maninha Acaba com tudo, acaba com tudo, acaba com tudo, acaba com tudo Traga a bebida, Miro Miro Produções Alô, Eder, cabeça de marreta Foda-se